Olha a cagada, o pai desacorçou já de lutar ali, quem diz que sai? Olha o jeito que o homem deixou o trator aí, ó. Pra frente não vai dar no cipo, e pra trás não volta porque dá no pé direito. A garagem já quase que caiu e pai, olha aí tudo. É uma doença, é barberiça. Tudo louco. Olá pessoal do Canal da Cidade, tudo bem? Eu sou o Eduardo Ferreira, eu tenho 14 anos, moro em Floresta de São João, município da Lapa, Paraná. Por brincadeira gravei alguns vídeos ali, que pra mim é surpresa, estão rodando pelo Brasil todo. Nunca imaginaria que ia fazer tanto sucesso. Eu sou ali um troço desse. Vamos puxar com o outro aqui. Vai ser o certo puxar ali, pô. Abiar o trator ali, pô. Olha aí, olha lá, a minha tá nervosa lá. Virada no louco lá. Sai ou não sai? Foi de sartar, pica-pau do topo, mas... Você não barbeirar nenhuma vez, você não barbeirar mais, agora sai. Olha, a minha é barbeira, mas você não sair daí, agora é só abandonar, olha lá, olha. E o pai, olha, já tá chacoalhando tudo. É um turu louco, a turmada, hein. Olha, depois de uma hora de tentativa, tá conseguindo sair agora. Olha lá, olha. Cano d'água de mendola. Agora deu boa, olha lá, olha. Até mais, turma. É isso aí, galera. E tenha uma boa semana pra todos. E tudo virado no guede aí, turma. Tudo virado no louco. Falou, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.